Galera, é o seguinte, imagina, imagina só, você ser o Felipe Castanhari, cara, você ir num McDonald's da vida e você acabar se encontrando com o blusão. E pior, você acabar se envolvendo em uma discussão com o blusão. Tudo aconteceu quando, há três dias atrás, mais ou menos, o amigo do blusão, aquele que fez aquele canal infantil com o blusão, tava fazendo uma live, né, e eles foram no McDonald's, o blusão também foi, e acabaram encontrando o Felipe Castanhari nesse McDonald's. E aí, eu preciso mostrar pra vocês tudo que rolou. Por quê? Porque é envolvendo uma história do passado, e aí o blusão não esqueceu isso aí que aconteceu em 2014, tá, e aí ele foi cobrar lá meio que uma paz, os caras queriam fazer uma paz ali, sei lá, né, uma paz entre o blusão e o Castanhari. O Castanhari, vamos ver o vídeo. Não, faz anos que eu não vejo o Castanhari, só que ele e o blusão tiveram um desentendimento há mil anos atrás, porque uma época o YouTube deletou o canal dos dois, e aí voltaram o canal do Castanhari e não voltaram do blusão. Explicou tudo errado, depois eu vou explicar essa treta pra vocês aí que não soube, né, não estava no YouTube, não participava ativamente da internet, mas de modo resumido, o Castanhari tomou um strike da Fox, dois strikes da Fox, né, Fox mesmo, canal de TV, e aí o canal dele ia ser excluído. Acabou que ele, mano, correu contra o tempo, porque ele tinha sete dias pra resolver. Correu contra o tempo e conseguiu resolver, e aí a Fox retirou os strikes do canal dele. Depois eu explico certinho isso daí pra vocês. Aqui, ó, encontrou o Castanhari. Do nada, né, já mostra esse corte. E aí aqui, ó. Vou falar uma coisa, o Castanhari é gente boa demais, tá? Sem palavras pro Castanhari. Já vi ele pessoalmente diversas vezes, cara, sem palavras, tá? Eu acho que ele não gosta da gente por conta daquele vídeo que a gente fez também dele com a Nive falando, né, mostrando lá toda aquela história envolvendo o passado deles. Pode ser que ele não curta a gente, mas eu gosto do Castanhari, cara, assim, sem palavras. Eu queria que você selasse a paz com uma pessoa. Já vi que vem. Vamos selar a paz? Com quem? Pode vir aqui? Ah, meu Deus, por gentil. Vai chegar o blusão, ó. Vamos selar a paz? Nossa, o blusão. Nossa, você vê? Nossa, é o blusão. Castanhari ficou surpreso. Mas não ficou um surpreso de, tipo assim, com medo. Tipo assim, oxe, mano, blusão. Ó, presta atenção. Mas eu não sei bem que era tretado com blusão. Nem todo mundo pode ser tratado da mesma forma. Pessoas melhores que ser tratada melhores, porque são melhores. Eu não esqueci. Ó o Castanhari sem entender nada. Não, brother. O que é? O que é? Eu quero ganhar pra esse jogo. Não, sei lá. E aí, agora, os caras vão tentar, né? Vamos assistir de novo, mas os caras vão tentar pedir desculpa pro Castanhari ali e tal. Porque a ideia dos caras não era essa. Não era brigar. Era, sei lá, uma paz ali entre o blusão e o Castanhari. Não, não, de boa. Você viu que eu... Não, eu fico com o coração aberto. Pode falar. Estou do seu lado porque... É tudo certo. Vamos fazer o quê? Ele tinha uma mágoa. Era uma tretra muito plantiva. Na época que deletava um canário. Isso é mágoa. É mágoa por muito tempo. Faz muito mal. Faz mal. Faz que essa desculpa ou qualquer coisa. Também, não. Também, não. Tudo certo. Pega o perdão. Nenhum plugue. Nenhum. Ele é um bom. Fazer esse homem. Aí agora vai tentar defender o blusão. O negro tem camada. Ele passou por muita coisa na internet, né, mano? Na vida, né? Quando eu me conheci, já tinha muita história de muita coisa que ele tinha passado. Eu imagino que... Ele foi injustiçado. Uma época... Na internet, às vezes faz isso, tipo assim, de ser muito injusto com uma galera, e aí essa galera, tipo assim, adoece por causa disso. Porque é difícil lidar com isso, tá ligado? Tem muitas vezes na internet que pirou por causa disso. Eu quase pirou. Peraí que... Fazer o quê, né? Mas, mano, bom te ver, cara. Da hora de mais. Fiquei feliz demais. Bom te ver mesmo. Satisfação eu tinha encontrado. Da hora de mais mesmo. Tamo junto. Meu, tamo junto. É nóis. Prazer em te ver. Prazer em te ver. Prazer em te ver. Valeu, galera da live aí também. Um beijo para todos aí. Ó. Gente, boa demais. Mas é o seguinte, rapaziada. É o seguinte. O que aconteceu foi que em 2014, né? O Castanhari, ele fazia o Nostalgia e tal. E ele acabou fazendo o Nostalgia de algum produto, alguma série, sei lá, algum desenho ligado a Fox, né? De propriedade da Fox. E ele sempre colocava as ceninhas ali. Eu acredito ainda que foi do Simpsons, se eu não estiver enganado, né? E ele colocava sempre ceninhas ali para ilustrar as coisas. E aí acabou que ele levou dois strikes da Fox. E ele já tinha tomado um. Ou seja, com três strikes, o seu canal era deletado do YouTube. Só que o YouTube falava assim. Você tem sete dias para tentar resolver essa situação. Se dentro de sete dias você não conseguir resolver, o seu canal vai ser deletado. Ou seja, aí você tinha que entrar em contato com essas empresas. E aí até as empresas responderem. Então tinha que ser algo muito rápido e muito difícil. Entendeu? Fora que você não conseguia publicar vídeos no seu canal. Porque o YouTube tirava essa possibilidade de você. Só que o Castanhari conseguiu. Por algum motivo, o Castanhari conseguiu publicar um vídeo no canal dele falando sobre esse strike. E é... Provavelmente foi alguma falha do YouTube e tals. E mobilizou a internet. Mobilizou a internet de uma forma que todo mundo começou a falar sobre esse assunto. Isso daí chegou em um dos funcionários do YouTube grande. E aí esse funcionário conseguiu entrar em contato com a Fox. E a Fox, os chefões da Fox, olhou isso aí e falou assim. Nossa, mas não era nem para a gente ter dado strike. A gente... Sabe? É um conteúdo bacana, legal. E aí o Castanhari fez um vídeo agradecendo a muitas pessoas que colaboraram com ele. Agradeceu a esse cara do YouTube que fez a ponte entre o Castanhari e o pessoal da Fox. E o blusão ficou completamente revoltado. Postou um vídeo falando que era uma tremenda injustiça. Que ele já tinha perdido um monte de canais. E não tinha recebido essa mesma ajuda. E também que ele ficou ali se sentindo injustiçado. Pelo fato do Castanhari ter conseguido esse suporte, esse apoio de um funcionário de dentro do YouTube. E o blusão... Todo mundo cagou para ele. E segundo ele, os canais dele foram deletados sem motivo. Sabe? Apenas por denúncias. Denúncias em massas. E aí isso daqui dá para a gente levar como verdade, né? Até porque o canal do blusão sempre foi muito denunciado. Não só esse, como os anteriores também, né? Inclusive aquele recente que ele criou. Que era meio que infantil, entre aspas, né? Que foi derrubado ali. Não teve strike, não teve nada, sabe? Derrubou do nada ali. E aí ficou por isso mesmo. E aí, gente, nessa época, nessa época aí dessa treta com o Castanhari, o blusão fez um vídeo e tal, repudiando completamente, criticando o Castanhari a torto e a direito. E o Castanhari respondeu no vídeo do blusão. E o blusão tirou um print. O blusão tirou um print. Eu tenho esse print aqui para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu consegui observar. Esse foi o comentário do Castanhari. Fora esse comentário, o Castanhari também entrou em contato com o blusão pelo direct do Twitter na época. E aí tentou conversar, tentou explicar. E assim, gente. A culpa é do Castanhari que o YouTube foi injusto com o blusão? Não é? E o blusão atacou o Castanhari. E aí, o Castanhari, né? Foi e fez isso daí que vocês estão vendo, né? Fora que ele tentou explicar para o blusão a parte dele. O blusão não quis saber. Mandou tomar naquele lugar. Chamou o Castanhari de filha de não sei o que. Vocês sabem como é o blusão, né? E aí, essa história ficou mal resolvida, né? O blusão bloqueou, inclusive. Parou de seguir o Castanhari. Foi uma parada dessa. E essa é a treta. Simplesmente o blusão que foi injustiçado, né? Aqui, vamos colocar isso daí como verdade. O blusão foi injustiçado pelo YouTube. E ele xinga o Castanhari. E pelo fato do Castanhari ter sido beneficiado pelo YouTube. Que na verdade não foi. O Castanhari conseguiu esse contato pelo fato dele ter mobilizado a internet. Ele conseguiu esse contato de dentro do YouTube. E esse contato de dentro do YouTube ligou o Castanhari ao pessoal da Fox que retirou os strikes. Se esse pessoal da Fox não tivesse retirado os strikes, o canal do Castanhari teria ido para o limbo. Teria ido para o limbo. Então se teve alguma injustiça, eu acredito que foi o fato do Castanhari ter conseguido publicar o vídeo lá no canal. Sendo que não podia. As regras do YouTube eram bem claras. Falava que o upload ali era suspenso a partir do momento que você levava três strikes. Então assim, para mim, ao invés do blusão ficar revoltado com o YouTube, que é a plataforma que foi injusta. Não. Ele ficou bravo com o Castanhari. E é por isso que o Castanhari falou, mas já não tem o treto com o blusão. Tanto que o Castanhari tentou resolver de diversas formas. Tentou chamar o blusão. Tentou conversar com ele. Mas o blusão não quis saber. O blusão não quis saber. E aí tem um blog do blusão aqui, de antigamente, que ele publicava essas coisas. E ele falava sobre tudo isso que acontecia. Como vocês podem observar aqui. Aqui, ó. Canal Nostalgia. Caso o canal Nostalgia, parabéns, corrupção virtual. E o blusão fazia o texto dele aqui. Citava outros canais. Sabe? Vou até dar um zoom aqui pra vocês conseguirem pausar e ler. E aí falava, né? Sobre essa suposta injustiça e tal do Castanhari. Mostrava o print aqui do Castanhari e tal. Então o blusão, ele tentava fazer meio que um dossiê. De certa forma, isso daqui era um dossiê mostrando que o Castanhari tinha sido beneficiado pela plataforma. Assim, gente. Eu posso comparar até com o meu caso aqui. O Flow foi desmonetizado. Teve uma campanha em massa na internet de hashtag monetiza Flow, né? Por conta do Monarque lá, aquela coisa lá. Que o Monarque já tinha saído. Dava pra monetizar o canal do Flow novamente. Fizeram essa campanha e o Flow foi monetizado. Ou seja, o YouTube desmonetizou o Flow por um motivo. O meu canal foi desmonetizado sem motivo nenhum. Eu não fiz absolutamente nada pro meu canal ser desmonetizado. Agora tá monetizado novamente. Mas em nenhum momento eu fiquei bravo pelo fato do Flow ter sido monetizado novamente e o meu canal não. Pelo contrário. Se eu tenho que ficar bravo com alguém... Esse alguém é a plataforma. É o YouTube. E não com o Flow. Sabe? Algo completamente sem sentido. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês é que o Castanhari tentou, de diversas formas, falar com o blusão. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Deixei um recado lá no YouTube. Depois lê. Eu li e vi a sua cara de pau de negar que o YouTube te ajudou a se livrar dos strikes. Parabéns pela sua necessidade. E aí o Castanhari tentando, ó. Tem... É... DM, blusão. Tem nada de DM não, brother. Eu não curto injustiça. Não curto nada por trás dos panos. Não curto panelinha. Não curto desigualdade. Ó. Tranquilo. Castanhari. Fechou. Fechou. É isso. Eu pensei em trazer o blusão aqui no canal pra ele comentar. Mas eu não sei se seria interessante ou se seria mais viável explicar pra vocês. E acabou. E vocês darem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui o que você achou. Se você quer ver o blusão aqui no canal em uma entrevista, eu perguntando pra ele. Você sabe como que é o New York treto com o blusão, né? Teve até nossos desavens e tal. Mas se o blusão chega aqui pra conversar, você sabe que a gente dá na lata dele. Então, deixa sua opinião aqui nos comentários sobre essa questão envolvendo o convite do blusão pra uma possível entrevista. E sobre essa questão envolvendo a treta do blusão com o Castanhari. Fechou? É nóis. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal, hein? Tamo junto.